Pai, eu te agradeço pela vida. Eu peço que o Senhor o abençoe. Essa família. Em nome de Jesus. Eu falo que ele venha a crescer. Que você venha a crescer em tudo que você faz. Em nome de Jesus. Amém. Espírito, rock. Lê a palavra. Vem à igreja. Pray in the Holy Ghost. E live right. Amém. Young people, you are listening. Amém. If you want a good life. Read the word of God. Come to church. Venha a igreja. And live right. Vivam corretamente. Amém. Faith will follow you. O favor de Deus te alcançará. Because God is looking at you. Porque Deus. As the future generation of this nation. Conta com vocês como a futura geração dessa nação. Amém. Amém. Glória a Deus. G ibm. Amém. 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 Tchau.